Serosai Kata, Repunker, Kaiser White As novas, novas, novinha pede e os animam passa mal H6 de Niterói é a faixa preta do Rudal As novinha pede e os animam passa mal O bonde das favelas é a faixa preta do Rudal É faixa preta, é faixa preta Os menor da favela arrasta elas pra treta É faixa preta, é faixa preta Os menor da favela arrasta elas pra treta As novas, novinha pede e os animam passa mal O bonde das favelas é a faixa preta do Rudal As novinha pede e os animam passa mal O bonde das favelas é a faixa preta do Rudal É faixa preta, é faixa preta Os menor da favela arrasta elas pra treta É faixa preta, é faixa preta Os menor da favela arrasta elas pra treta Os menor da favela arrasta elas pra treta